E pra você que trabalha com iPhone na sua loja, essa dica aqui é top e esse produto não pode faltar pra você na sua loja. Pessoal, fontes de 20 watts com tecnologia baseada na original da Apple, pessoal. Em primeiro lugar, qual é a fonte que eu vendo mais aqui na loja? Que é uma fonte, é uma marca que nós trabalhamos desde o início da Era Imports, que é a Baseus, pessoal. Essa fonte aqui de 20 watts da Baseus, que é essa que tá aqui nessa pequena pirâmide que nós fizemos. Essa fonte aqui é uma linha premium, pessoal, também 20 watts, como vocês podem ver aqui na caixa dela. Ela tem tecnologia similar, semelhante à original, não é réplica. Ah, como assim não é réplica? Pessoal, uma fonte réplica é uma fonte que ela tenta se parecer totalmente, esteticamente pelo menos, com a fonte original da Apple. Isso aqui é uma fonte réplica, quem tem a fonte original sabe, quem tem acesso à internet pode pesquisar aí fonte original Apple, vai aparecer uma fonte nesse estilo aqui. Essa daqui não é original, é uma fonte réplica, mas tem um selo da Anatel e tudo, infelizmente, até isso eles falsificam. Esse tipo de fonte aqui a gente não trabalha aqui na loja e eu também não aconselho, se você for um vendedor consciente, você não vai vender isso aqui pro seu cliente. Por quê? Simples e fácil e rápido de mostrar pra vocês. Eu tenho essa mesma fonte aqui aberta, nós temos até um vídeo aí no Instagram, eu posso deixar o link aqui embaixo. A gente tá abrindo essa fonte aqui, uma fonte réplica. Como é que ela é por dentro? Essa aqui é a tampinha dela, a gente abriu aqui, certo? Com esmerilhadeira. Como é que essa fonte é por dentro? Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês. Ela vai ter aqui uma placa, certo? Que é um sistema, um circuito que faz com que carregue seu telefone. Tá fonte réplica, mas pra que ela tenha um peso similar, parecido com a original, olha só o que ela tem aqui dentro, pessoal. Isso aqui é uma chapinha de aço, certo? De ferro mesmo, com uma fita dupla face na parte traseira, pra fazer com que o seu carregador réplica fique pesado, fique parecido com o carregador original Apple. Vou até mostrar pra vocês, posicionei o microfone aqui embaixo pra vocês escutarem o barulho dela caindo na mesa. Ó. É uma fonte réplica e não tem qualidade, pessoal. Isso aqui, você vai ter coragem de carregar o seu telefone com isso aqui, ou então de vender pra algum cliente seu esse tipo de produto. Eu já vendi, certo? A gente vendeu esse produto aqui já no início, mas ao tomar conhecimento de como essa fonte aqui era por dentro, certo? Nós paramos de vender imediatamente esse produto e começamos a pesquisar linhas melhores, linhas premium de qualidade com garantia e confiança pra os clientes. Então, a primeira, pessoal, é essa daqui que a gente tá mostrando, da Basils. Pode comprar sem medo e com total confiança, porque essa fonte aqui vai carregar seu telefone rápido, com qualidade, com garantia, com segurança e você não vai ter problema nenhum com essa fonte aqui. E qual seria a segunda marca que a gente trabalha aqui na loja que a gente também indicaria pra vocês, pessoal? Fontes da Anchor, pessoal. Essa daqui tá lacrada, como vocês podem ver, mas eu tenho uma aqui fora da caixa pra mostrar pra vocês melhor. Essa fonte aqui é da Anchor. Essa linha aqui também, pessoal. Essa marca aqui é premium, é top de verdade. Nós temos aqui na loja tanto fontes, como cabos, como também temos caixas de som, entre outros produtos aí dessa marca, que é a Anchor. Essa fonte aqui em específico, pessoal, é um modelo mini, vai caber aí pra você levar pra qualquer lugar, não vai ocupar tanto espaço na sua bolsa. Também com tecnologia 20 watts, carregamento rápido, carregamento seguro, pra seu smartphone. Qual seria a terceira marca que a gente indicaria pra vocês? Fontes da Anchor, pessoal. Essa linha aqui, essa marca, tá chegando com força no mercado e não seria de esperar menos, porque é uma marca também muito top, muito premium, que produz muitos produtos de qualidade. E essa fonte aqui também, eu vou abrir pra vocês verem. Nós vendemos bem aqui na loja, não temos retorno dessa fonte nenhum, certo? Carrega rápido, carregamento também de 20 watts, com padrão de qualidade muito top. Esse é um dos modelos da Anchor. Esse daqui é o modelo mini, nós temos também o modelo maior. Esse daqui também é o modelo da Basils, um pouco maior, certo? Diferente do outro modelo que eu tinha mostrado anteriormente. Deixa eu comparar aqui com o outro modelo, que é o da Anchor. Então, são essas três fontes aqui, basicamente, que nós trabalhamos. E a quarta e última marca top, que nós trabalhamos aqui na loja de carregadores pra o seu iPhone, pessoal, são os carregadores de 20 watts da Devia. Esse daqui, como eu tava dizendo, já vem com um ano de garantia pelo próprio fabricante. Então, você não vai ter aí nenhuma dor de cabeça com essa fonte aqui. E ela promete aqui na sua própria caixa, tem dizendo, ó, 55% da bateria do seu smartphone em apenas 30 minutos. Também é uma fonte muito top. Nós vendemos bastante ela aqui e indicamos totalmente pra vocês, clientes, e pra você, lojista, que tá querendo botar um produto de qualidade dentro da sua loja. Então, invista nessas marcas que você não vai se arrepender. Mostrei esses quatro modelos, mas, em primeiro lugar, é como a gente sempre fala pros clientes aqui. Qual é a que você indica? Nós temos essas quatro marcas aqui, que nós vendemos sem medo, sem dor de cabeça nenhuma. Mas, em primeiro lugar, é original, porque produto original não tem o que se discutir. É original, é a qualidade, é comprovada. Então, em primeiro lugar, quando o cliente vem, nós oferecemos a fonte original. As vezes, devido ao valor um pouco alto da fonte original da Apple, infelizmente, os produtos da Apple são assim mesmo. Então, quando o cliente não quer adquirir uma fonte da Apple original, que custa, sim, a mais de R$200, nós oferecemos essas outras quatro marcas, que fica, geralmente, todas elas ficam abaixo de R$200, e os clientes sempre dão preferência a elas, porque também são de qualidade e vão fazer praticamente o mesmo efeito no seu smartphone. Então, se você quer segurança, garantia, confiança na hora de carregar seu telefone, sabe que a fonte que você está usando tem um sistema de segurança anticurto, anti-esquento, tudo isso, você vai conseguir, com certeza, investir seu dinheiro em uma fonte dessas daqui. E não vai cair na cilada de comprar uma fonte réplica, só mesmo pra aparecer com a original. Essa daqui até o emblemazinho da Apple tem embaixo. Porém, é como eu mostrei a vocês, um circuito muito frágil, já está até enferrujado, não sei se dá pra vocês verem aí, e pra piorar, com a chapa de ferro dentro, só pra ficar similar, semelhante à original, mas a qualidade não tem nem o que comparar. Então, essa dica de fonte a gente utiliza aqui na loja, é uma dica pra você, cliente, e é uma dica também pra você, lojista, que quer trabalhar com produto premium, produto de qualidade na sua loja. Obrigado. Obrigado.